Olha, se você quer assistir Jujutsu Kaisen na Netflix, e se eu falar pra você que tem como assistir sem usar VPN, sim, na própria Netflix, você consegue ter acesso a um anime de Jujutsu Kaisen, mesmo sem ele ter sido lançado. E aí rapaziada, sejam todos muito bem-vindos aqui para mais um vídeo aqui no canal, e dessa vez, como vocês podem ver aqui na tela, é um vídeo um pouco diferente, que eu vou falar um pouco sobre o que aconteceu com Jujutsu Kaisen, que estava para ser lançado ontem, no dia 1, na Netflix. E acabou que todos os animes foram lançados, e só o anime de Jujutsu Kaisen que não chegou, inclusive, até mesmo o filme Jujutsu Kaisen Zero, que eu recomendo que você assista se você ainda não assistiu, inclusive até esse filme ele chegou no catálogo da Netflix. Porém, o anime em si, a primeira temporada que estava sendo prometida para ser lançada, por algum motivo, ela não chegou. E muita gente ficou se perguntando se isso foi alguma falha da Netflix, se ela cancelou o lançamento, se é algum bug, e calma que eu já descobri tudo e vou revelar aqui para você nesse vídeo. Inclusive, é algo muito parecido com o que aconteceu com One Piece no ano passado. Para quem é um pouco mais antigo, lembra que estava para ser lançado um arco de One Piece lá em setembro, e acabou que esse arco foi lançado em outros países, mas no Brasil ele simplesmente não chegou. E basicamente, aconteceu a mesma coisa agora com Jujutsu Kaisen aqui no Brasil. Mas é ainda pior, porque parece até que meio que foi um bug da própria Netflix, sim, parece que foi um bug. E eu vou mostrar aqui na tela para vocês, porque assim vai ficar mais fácil de vocês entenderem o que está acontecendo. Inclusive, olha, se você quer assistir Jujutsu Kaisen na Netflix, e se eu falar para você que tem como assistir sem usar VPN, sim, na própria Netflix, você consegue ter acesso a um anime de Jujutsu Kaisen, mesmo sem ele ter sido lançado. E eu vou mostrar isso aqui para você, para mostrar que realmente, o anime de Jujutsu não ter sido lançado foi um bug no sistema da Netflix. E calma que eu vou mostrar aqui para vocês. Como vocês podem ver, eu estou aqui no catálogo da Netflix. Esse aqui é o catálogo que aparece para todo mundo. E está aqui, né? Eu pesquisei Jujutsu Kaisen, e o único Jujutsu que apareceu foi justamente o filme Jujutsu Kaisen Zero. Como vocês podem ver, está aqui, Jujutsu Kaisen Zero. Para chegar no anime, basicamente, vocês têm que fazer meio que... é quase... é uma mágica, basicamente. É quase uma mágica. Bom, vocês vão ter que vir aqui, né? No gerenciar perfis. A aba onde você gerencia seus perfis. Aqui eu vou aqui no meu. Aí, após abrir a aba de gerenciar perfis, vocês vão chegar aqui, né? Nessa aba e vão botar aqui em inglês. Em inglês. E vão salvar. E após isso, vocês entram na sua conta novamente. E como vocês podem ver, eu entrei aqui na minha conta e vou pesquisar agora para o Jujutsu Kaisen. E pesquisando por Jujutsu Kaisen, olha o que aparece quando eu mudo a linguagem para inglês. Está aqui todos os episódios de Jujutsu Kaisen. E, rapaziada, como vocês podem ver, o anime está aqui. E isso era para estar no catálogo do Brasil e por algum motivo não está. Porque se fosse para a Netflix não ter lançado no Brasil, não apareceria, mesmo eu trocando o meu perfil para inglês. Mas, está aparecendo. E como vocês podem ver, está aqui o anime, ele roda normalmente. Agora tem uma questão. Ele só está aqui com o áudio em japonês até agora. Que mostra que a Netflix ainda não deixou o lançamento de Jujutsu pronto. Está uma completa bagunça. E ela realmente vacilou com os fãs que estavam esperando o anime de Jujutsu Kaisen ser lançado na plataforma. Mas, enfim. Agora eu quero saber de você. O que você é disso tudo? Mais uma vez, a Netflix errou. E, inclusive, vai ter um vídeo exclusivo só sobre isso. Essa Netflix não cansa de errar. Enfim. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Toda semana eu trago vários vídeos com conteúdos e novidades sobre diversos animes. Então, se você não quer perder nada, já se inscreve, ativa o sininho das notificações. E eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!